Marçal Grilo, Roberto Carneiro e Júlio Pedrosa, três ex-ministros da Educação, todos de acordo num ponto, é preciso dar mais autonomia à escola pública. Para Marçal Grilo esta ideia é um imperativo para o sucesso da escola, tal como ela se quer, plural e aberta ao exterior. Isto no fundo é como se nós devolvêssemos, é uma espécie de devolução das escolas às comunidades. E as comunidades têm que as saber gerir, têm que as saber orientar de acordo com os interesses dos estudantes e têm que ter uma grande relação com o exterior. As escolas não podem ser uma espécie de guetos que se fecham sobre si próprias e que depois podem ser muito eficazes, mas não têm uma relação com a sociedade. E essa relação com a sociedade é um dos principais fatores de eficácia das próprias escolas. São matérias que exigem uma grande reflexão. Eu não vejo essa reflexão em Portugal. Esta é uma boa, é um bom ponto de partida. Mas a partir daqui há muita coisa a fazer. Uma opinião partilhada por Roberto Carneiro que sublinha ainda o papel da escola privada na educação em Portugal. O Estado tem que ter uma posição não hegemónica em relação à escola, tem que admitir a autonomia cada vez maior e crescente das suas próprias escolas públicas, tem que admitir que o ensino particular cumpre uma missão de serviço público iminente e que não pode ser, por isso, subalternizada em relação à rede pública. Portanto, é uma mudança que tem a ver com o conhecimento da iniciativa social, da iniciativa privada, como sendo uma iniciativa perfeitamente razoável, numa sociedade livre e democrática. Promovido pelo Fórum da Liberdade de Educação, este encontro trouxe naturalmente para o debate a relação entre público e privado e a liberdade de escolha por parte das famílias sobre aquela que consideram ser a melhor escola para os seus filhos. Sempre que a iniciativa da sociedade civil é útil, é de qualidade e é melhor que a oferta pública, não há nenhuma razão para que a oferta privada não prevaleça sobre a oferta pública. Neste encontro foram ainda abordadas outras questões que terão de ser mudadas para que a escola possa também ela mudar. Uma delas é a forma de colocação dos professores. O problema aqui é que é preciso ser muito pragmático. Nós estamos a caminhar a partir de um ponto que é um bocadinho o extremo do espectro. Nós, em Portugal, os professores são colocados centralmente. Os sindicatos querem que isso seja feito assim, porque têm um interlocutor único. Mudanças que importam que aconteçam em função de um ensino público e privado mais capaz e mais centrado na pessoa dos seus alunos. Na época em Portugal tem de ser feita à luz e para o...